Fala meninos e meninas, aqui tá falando o Mervros de Hellangames, trazendo pra vocês mais um vídeo de gilitério E bom galera, estamos aqui né, fechando este cara, maldito Dessa vez eu comecei grandão pra eu não morrer né, porque toda hora que eu começo pequenininho, eu sempre morro né Então, agora eu já comecei aqui gigantão, comecei monstrão Né, eu tô aqui com 4 mil de massa né, uma bosta eu sei Eu sou horrível em gilitério Olha véi, nem quase morrendo assim Nossa, vai, me veja aí mano, pra você ver o que acontece Eu tava mexendo com o tio Venom Maldito, pode ser co Como é que foi que eu fiz uma burrada dessa? Galera Vamos lá aqui né, pegar um pouco de massa, porque o segredo é sempre no comecinho pegar um pouquinho de massa Ficar assim no máximo com mil de massa e depois você começa a enrolar os caras e você fica gigantão, fica blindão Tipo, agora que eu tô assim com essa massazinha Esse cara tá querendo me desafiar Ah mano É, ele me desafiou e eu não consegui ganhar Que nem ele Vamos tentar ganhar né Desculpa galera que o meu irmão tá assistindo um seriado ali, aí tá interrompendo aqui né, tá fazendo barulho, desculpa Desculpa mesmo, eu não queria tá interrompendo assim o FPS de vocês Sério mesmo Olha, vamos ir assim na doida né, com a mãozinha O maldito pode ter, que já é mata esse filhotinho de ratazana Mas vamos ir assim, pegando bolinha por enquanto Já não chega assim no topzinho Ah mano, meu irmão, meu Deus do céu, porque eu sou ruim de glitério Ah velho Mano, não tem problema, eu vou continuar aqui né, vamos lá Pega, 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 pega Vamos pegar esse grandão aqui né Eu preciso de um pouquinho mais de massa hein Não tá nem com 100 de massa véi Pra matar um grandão Nossa mano Ah nossa mano Que merda Eu ia conseguir uns 500 de massa Mas não consegui por enquanto que eu morri véi Ah mano Sério véi Negócio chato Ah mano, esse meu irmão ele não entende o que eu tô gravando véi Chegando uns 40 inscritos e ele fica interrompendo Nossa Nossa, só sai daqui né, só sai Ó mano, vocês estão me fechando a impressão minha Bicho véi Todo mundo me fecha Que isso Se eu ficasse com quase mil de massa Todo mundo me foca véi Nossa Genial galera Genial O que eu fiz agora foi genial Não, deixa eu namorar véi Tá com mil Ah véi, é um castigo Eu vou ficar bem caladão agora só pra me concentrar, beleza Peguei Massa Tô com mil de massa Acho que agora dá pra enrolar um pequenininho Uhul Toma aí de grandão Maldito pote esterco Chega não Não, pote esterco Ah véi, 3.500 Se eu faço uma burrada dessa Mano véi, eu tô muito polícia Porque tudo que eu tento fazer Eu tô morrendo Ah véi Ah mano, já que esse cara ia se esquivar Peraí galera que eu vou dar um corte Galera, voltei Tô aqui né, fingindo que tô bugado E matei um É galera, já comecei assim Comecei mostrando Opa, vamos enrolar esse carinha aqui né Ah mano, vocês viram que humilhação pequenininho desse tá me fechando véi Nossa, eu tava com 1.859 de massa O pequenininho que acho que devia ter 10 de massa Me matou como se eu fosse uma folha caindo Nossa, meu Deus Meu Deus, véi No gilitério Eu sou horrível Peraí gente Isso aqui foi uma sorte Opa, olé Não, véi não, véi não, véi não Ó, eu tava comendo um corte de massa de antes Que legal Peguei este Uhul Fica preso aí, pote esterco Ô, sai daqui mano Massa é minha, pote esterco Galera, estamos com 2.600 Vamos ficar boladão já já Uhul Esse cara aqui é o grande Galera, meu irmãozinho chegou ali Ele foi no médico Porque ele tava doente da cabeça Tava com um montão de dor de cabeça Ó, tá vendo? Ele tá fazendo um dodói ali Dodói, dodói Não se preocupem Talvez eu dê um corte Mas eu vou morrer aqui no gilitério Vamos bater só o recordezinho, né? Vamos tentar bater o recordezinho Vamos lá aqui Enrolando, enrolando, enrolando Enrolei, enrolei Peguei Pote esterco Quase eu morria Vamos enrolar Não, pote esterco O cara me mata, velho Vou só mais uma partidinha aqui Ver se eu consigo Ser um GGzão aqui, né? Porque eu tô Um GGzão Ih, pote esterco Achou que eu ia voltar Pro teu lado É pote esterco Olha, meu irmão tá aí Peraí que eu vou dar um corte Galera, voltei na hora que eu morri, né? Desculpa aí Mas galera, esse vídeo já ficou por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Comenta e compartilha E se inscreve aí, né? Pra gente ter que completar a meta De 60 inscritos Aê! Chegamos aos 40 É, entendeu? Nó é demais, cara Nó é demais Então é nóis Falou!